Tem o contra-golpe com Marquinhos, dominou Marquinhos, sentou pra Caglão, livra-se, vem no primeiro, tem o segundo, ele passa, vem, tuca na esquerda, ela chega pra Paulo César, Romera passou pra receber, olha o Paulo César, chamou pra direita, bate pro gol, e o gol! Gol! É do Central, galera! Paulo César pegou de longe, e o goleirão aceitou! Tem penda pra todo lado, aqui no estádio Pedro Vitor, na marca de 4, galera, 4 minutos, 4 minutos de bola, correndo, solta aqui no Pedro Vitor, o segundo tempo, Paulo César experimentou de longe, olha o franguinho cantando, um, para o Central, Paulo César! O Democrata não tem nada, Masini! Paulo César pegou a bola lá, na linha intermediária do Democrata, um pouquinho passando do campo do Central, pra defesa do time mineiro, Romero passou, pediu a bola, ele fez que passava, limpou o lance em cima de Lobão, de longe, muito longe, pé direito, arriscou, foi sem querer, querendo, aí o goleiro, o goleiro, o Gilberto foi lá, botou a mão fácil, a bola entrou, trouxe o 3 a 0, Paulo César trouxe de volta, emoção do gol!